Paz Irmã Gisele, deixando aqui o relato em áudio, ontem dia 18, 18 do 5, eu tive um sonho, uma experiência com o Senhor na madrugada, que foi uma resposta de oração, já tinha alguns meses que eu estava orando, eu já tive outras visões com o Senhor Jesus, mas eu queria uma visão que eu pudesse ver com mais detalhes, que eu pudesse ver o rosto dele mais próximo, e eu estava orando por isso, e quando foi ontem, o Senhor permitiu que eu tivesse esse sonho, que para mim foi mais que um sonho, foi um presente, foi uma visão, porque foi muito real, e é como se eu estivesse vivenciando tudo acordada, porque foi muito real, eu me via na casa da minha mãe, e eu estava na sala da casa dela, e eu olhava para fora, olhava para o céu, então quando eu estava admirando, de repente abriu no céu, como que um portal, e era como se pudesse abrir uma abertura, e alguém colocasse o rosto ali e resplandecesse para que a gente pudesse ver, como um espelho, quando você olha e reflete a imagem, e então nesse momento, eu olhei e surgiu um rosto, um rosto muito lindo, um rosto lindíssimo, era um rosto jovem, e essa imagem, ela ficou por um tempo congelada, para que eu pudesse observar, eu olhei, era um rosto maravilhoso, é um rosto lindo, e quando eu vi esse rosto, o meu espírito identificou que era o Senhor Jesus, eu sabia que era ele, ele estava usando uma coroa, e ele estava como que um rei, um rei bem vestido, e pronto, só que nessa visão, eu não vi o corpo dele todo, eu vi somente o rosto, mas eu sabia que ele estava coroado, e pronto, não se ouvia voz, mas eu sabia de tudo no meu espírito, e eu olhei, eu olhei a cor dos olhos, os olhos castanhos, o cabelo castanho, o cabelo não era muito grande, mas era quase próximo ao ombro, ele tinha uma barba tão bem feita, tão perfeita, que a gente nem via nada de erro, era uma barba perfeita, coisa de realeza, e eu olhava, e a pele dele era uma pele morena, igual essa cor de, essas pessoas que são da, são árabes, é esse tom de pele, uma pele morena, gente, e uma formosura, que nunca vi igual, nem esses modelos, nem esses manequins, nem esses atores, eu não vi nada que chegasse próximo ao rosto que eu vi, porque é um rosto maravilhoso, tanto é que no momento da visão, quando eu olhava o rosto, eu fiquei como que boba, eu ficava com os olhos fixos, eu não conseguia parar de olhar, porque era muito lindo, muito lindo mesmo, e teve um momento que ele me olhou, e sem palavras, mas eu entendi claramente o olhar dele, ele me olhou com um olhar de alegria e de ternura, e eu senti dentro do meu espírito que ele estava feliz comigo, então eu vi tudo isso, eu vi essa imagem, foi um presente do Senhor, e também dentro do meu espírito, trazia uma seguinte convicção, que ele já está pronto, é como um rei pronto que aguarda a sua noiva, um rei que está pronto, aguardando a sua rainha, eu senti isso no meu espírito, que ele está pronto, ele está preparado, e o versículo que vem no meu espírito, dessa visão, foi o que está em 2 Coríntios, é no capítulo 11, no verso 2, que diz assim, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, como uma virgem pura, ao marido, a saber, a Cristo, então nosso Senhor, ele está pronto, e ele está preparado, e ele tem nos preparado como virgens, para que nós fôssemos, para a gente ser apresentado diante dele, então esse é o meu relato, e eu fiquei muito feliz, muito feliz, amanheci muito feliz, acordei muito alegre, porque foi uma benção essa visão, eu já tinha visto ele outras vezes, mas sempre de longe, e eu queria uma imagem que eu pudesse observar bem, porque geralmente nossas visões são rápidas, e ele me presenteou no dia de ontem, então esse aí é o meu relato, a paz.